No final de semana está recheado de coisa relacionada ao mundo da bola, de muita coisa boa. Entre elas, a grande decisão do SESI Franca Basquete, que inicia uma nova fase e você vai acompanhar com todas as emoções na tela da TV que mostra pra você. Quindão, o time está preparado. Boa noite. Boa noite, Samuel. Sim, pra você e toda a nossa audiência que nos acompanha também pelas redes sociais e, claro, no canal 23 da NET e, logicamente, também no YouTube e Facebook. Bom, é isso aí. O SESI Franca Basquetebol faz o seu primeiro jogo das quartas de final amanhã pelo Campeonato Paulista de Basquetebol e o jogo é contra a equipe do São José. A gente vê imagens do jogo do SESI Franca Basquete contra a equipe do São José no dia 30 de agosto, jogando aqui no Pedrocão, quando a equipe francana venceu o time joaense por 88 a 72. Na ocasião, o SESI Franca já estava desfalcado das suas grandes estrelas e o time acabou vencendo a partida aí com um bom destaque aí pra aquele super jogador que é David Jackson. Nessa partida, ele marcou 23 pontos com 6 rebotes. O Márcio fez 20 pontos e 8 rebotes. Pelo time do São José, o Edi Carvalho foi o melhor pontuador com 14 pontos e 7 rebotes e o Renato Carbonari com 12 pontos e 6 rebotes. Vai ser um bom duelo. O time francano tem tudo pra passar. Primeiro jogo, portanto, amanhã às 7h30 da noite. A gente começa a transmissão ao vivo aqui na tela da TV que mostra você a partir das 7 horas com ele, Marcos Rogério e também com o técnico Carlão. Estarei aqui na retaguarda dessa transmissão pra fazer chegar até o nosso telespectador todas as informações, todas as imagens nesse grande jogo. Repito, 7h da noite, amanhã tem na legenda pra você acompanhar as emoções, portanto, de São José contra o SESI Franca Basquetebol no primeiro jogo. O time já tá lá em São José, concentrado, a equipe tá completa e vai com tudo pra cima do São José pra buscar essa vitória, tá certo?